Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, uma equipe de fé. Oferecimento Líder. Tem tudo e muito mais pra você. Jeep Way e Runway, Diogo Moya, Mundurcus, BR e Castanhal, juntos nesse momento de fé. Está chegando Dilemak, a parceira do seu negócio. Máquinas e equipamentos para panificação, restaurante, açougue, cafeteria e lanchonete. Siga arroba Dilemak, A Vistão, forte como a fé. Realização, Grupo Marajoara, portal à província do Pará, unidos numa só fé. TV Marajoara 50.1, a primeira e única TV de Anarindeua. É Sírio Outra Vez, edição 232 do Sírio de Nazaré. Esse é o tema de mais uma edição da exposição Candoas de Promeceiros, tradição na época do Sírio de Nazaré. A disposição do público no espelho d'água do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no bairro de Nazaré. Um total de 200 barquinhos de Miriti, confeccionados por habilidosos artesãos de abaitetuba, compõem a exposição. Destaca-se a participação de 50 embarcações pintadas por crianças e adolescentes, fruto da iniciativa da Manhã dos Eleitos, promovida pela Diretoria da Festa de Nazaré, em parceria com o Centro de Atendimento Educacional Especializado. Realizada há 14 anos, a exposição reproduz fielmente a tradicional Romaria Fluvial, que antecede a grandiosa processão do Sírio de Nazaré. A amostra permanecerá exposta nos espelhos d'água do TCE Pará até o dia 28 de outubro. Sírio de Nazaré 2024, Grupo Marajuara, uma equipe de fé. Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, uma equipe de fé. Oferecimento Líder. Tem tudo e muito mais pra você. Jipe Way e Runway. Diogo Moya, Mundurcus, BR e Castanhal. Juntos nesse momento de fé. Está chegando o Dilemak, a parceira do seu negócio. Máquinas e equipamentos para panificação, restaurante, açougue, cafeteria e lanchonete. Siga a arroba Dilemak. A Vistão. Forte como a fé. Realização. Grupo Marajuara. Portal à Província do Pará. Unidos numa só fé. TV Marajuara 50.1. A primeira e única TV de Anarindeua. A Vistão.